Bora fazer dinheiro meus amigos com esse novo aplicativo aqui de jogo que é bem bacana tá Além desse jogo tem outras opções de jogos nele também pra você ganhar dinheiro Ah e o melhor que já tem comprovante de pagamento tá É um que a gente sabe que realmente vamos receber o dinheiro tá Então você não vai perder o seu tempo utilizando um app que no final das contas não vai pagar E esse jogo aqui é bem divertido que eu estou disputando com outra pessoa Ou seja, isso estimula a gente mais né Torna o jogo muito mais interessante, competitivo, dinâmico Eu tenho que fazer mais pontos do que o meu oponente dentro aí de 60 segundos Ou são 90 né segundos se eu não estiver enganado Quem fizer mais pontos vence Aí ele vai jogando aqui alguns obstáculos Eu também posso mandar alguns desafios pra ele se eu acertar Joguinho muito bacana Além desse vamos ter também outro aplicativo aqui pagando via Pix Já peço pra que você deixe o seu like Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E ative também o sino de notificações Eita, ele já passou de mim muito Fez mais que o dobro da minha pontuação Acabei vacilando né Porque tem que jogar aqui e explicar pra vocês ao mesmo tempo é complicado Vamos ver Venceu aqui os pontos Eu só obteria pontos aqui se eu tivesse vencido a partida Esse aqui é o aplicativo meus amigos que eu vou mostrar pra vocês hoje tá É apenas o primeiro Vamos já começar aqui em Daily Tasks Bem aqui no centro Mostrar pra vocês que nós temos aqui algumas tarefas diárias Que conforme você for cumprindo Você vai coletar pontos extras Como por exemplo essa primeira aqui que o objetivo era jogar pelo menos duas partidas Na sequência na parte superior do aplicativo Você pode clicar em Invite Friends E você vai poder convidar os seus amigos pra receber pontos também Clique aqui em Enter the Code Se você já quiser entrar ganhando pontos Nesse espaço você pode colocar o código do canal Que é o que tá aparecendo aí na tela Mas não é obrigatório tá Esse aqui é o código de convite do canal E o seu vai aparecer nessa mesma posição Logo ao lado nós temos o Look Draw Ah e não precisa convidar ninguém aqui nesse aplicativo pra conseguir sacar tá Não é pré-requisito Pode ficar tranquilo Se você não quiser indicar não tem problema Apenas jogando sim é possível Obviamente né Que as indicações ajudam a você obter pontos de saque mais rápido Tem esse Look Draw aqui Onde você pode receber 20 pontos 8, 10 e 12 pontos E nós temos 14 chances por dia aqui no aplicativo Nessa opção Também temos o baú do tesouro Vamos clicar em Open ó E aí clique aqui pra revelar quantos pontos você vai receber Vamos ver aqui ó 8 pontos Beleza né Não foi lá grande coisa Eu esperava mais confesso E daqui a 3 horas nós vamos poder clicar novamente E recolher mais pontos do aplicativo Na parte de baixo pessoal Nós temos esses 4 jogos aqui Pra você poder ganhar pontos no aplicativo Tá É preciso que você tenha esses tickets Pra que você possa ganhar pontos de saque Esses jogos você não vai precisar fazer download deles tá Mas vai precisar de pelo menos um ticket Pra você poder obter a pontuação Esses aqui você vai ganhar tickets jogando E aqui embaixo você vai clicar E são partidas né São basicamente os mesmos jogos Mas as partidas daqui de baixo Vão valer pontos de saque E aí você vai precisar dos tickets tá Então só pra deixar claro E não ficar com dúvida Temos um ranking do aplicativo Mas aparentemente ele não vai dar pontuação extra Temos outras formas também de ganhar pontos no app Você vai poder assistir vídeos Pra ganhar tickets E também pra receber moedas Pra você fazer o saque aqui do aplicativo Clique na opção do Paypal aqui do lado Inclusive eu já fiz algumas retiradas aqui nesse app Eu vou mostrar pra vocês o histórico Valor mínimo aqui de um dólar né Na época Depois fiz umas transferências aqui Para outro aplicativo Para que eu pudesse fazer retiradas maiores Aqui você vai poder converter A partir de 20 mil pontos 30 e 50 mil pontos Para outro app Que é esse aplicativo aqui ó Que possui vários apps Desse mesmo desenvolvedor Tá todos eles realmente pagam E aí você vai transferir a pontuação Para esse aplicativo aqui principal O ponto positivo É que você pode unir a pontuação né De vários outros apps Tudo nesse Para que você possa fazer uma retirada bem maior E ainda pode ganhar pontos também Tem o giro Tem check-in diário aqui nesse aplicativo E aqui nós vamos ter a parte de saque Você vai adicionar o e-mail Da sua conta do Paypal aqui em cima Valor mínimo é de 1 dólar Também podemos sacar 2 dólares e 50 No máximo até 14 dólares e 50 centavos Eu vou mostrar aqui pra vocês ó Que eu já fiz várias entradas desse aplicativo Inclusive do valor de 15 dólares né Na época que tinha aqui esse valor de saque Prazo de pagamento dele Sempre de até 7 dias úteis E geralmente paga no sétimo dia Agora os outros aplicativos desse desenvolvedor Estão pagando mais rápido Até no mesmo dia tá Mas porque tem a opção do Pix No Paypal ainda demora os 7 dias Esse aqui é o nome do primeiro aplicativo Que eu mostrei pra vocês O link pra download vai ficar aqui embaixo No primeiro comentário fixado E esse outro aqui é o aplicativo Pra você fazer o saque tá dele Mas eu não vou deixar o link não pra download Porque ela é como se fosse uma carteira tá O qual você vai poder fazer a retirada ali De vários outros apps E quando você for solicitar o saque Lá naquele primeiro aplicativo Ele já vai te encaminhar Pra você fazer o download desse app tá Então nem vou deixar o link Vamos agora para outro aplicativo Que tem uma estrutura bem semelhante né A outros apps que eu já trouxe no canal Mas é um aplicativo novo Que realmente está pagando Vale super a pena tá A gente utilizar ele Ele tem essa opção aqui debaixo De assistir vídeos Pra você ganhar pontos Que é ilimitado E você pode estar recebendo pontos O dia todo Basta apenas clicar nesse banner aqui Que vocês estão vendo tá Da opção de vídeo E aí você já recebe pontos Logo aqui em cima também Nessa opção de Add Joy São aquelas opções de jogos pessoal Que a gente faz Que nós fazemos download dos jogos Dos aplicativos E vamos receber pontos Por cada minuto jogado Ou pode ser por nível também né Vai depender aí de cada um Temos algumas outras tarefas aqui também Tipo na parte superior Esse primeiro banner aqui Nós vamos ter mais aplicativos Jogos também Pra receber pontos A pontuação dessas tarefas Geralmente é muito grande E foquem sempre Nas opções que tem Uma pontuação menor tá Que geralmente São mais simples Mais rápidos Pra você conseguir fazer O saque aqui no app Já deu pra ver né Que esse aplicativo Realmente paga via Pix Então deixa o seu like No vídeo Porque isso faz com que eu Continue motivado Pra trazer sempre Novidades pra vocês Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E ative o sino De notificações Aqui na parte superior Nós podemos ver Vários outros tipos De tarefas pessoal Inclusive alguns outros jogos Também Esses jogos aqui São interessantes Porque você não precisa Fazer o download Tá deles E vai receber pontos Por minuto O que é bem bacana Tá Não somos jogos Assim tão divertidos né Com exceção de alguns Mas também é uma ótima Forma aí pra você Tá ganhando pontos Aqui nesse aplicativo Ó Nem joguei nada E já recebi pontos Claro que a pontuação É bem baixinha tá Desse tipo de tarefa Tem outras aqui Que são bem mais interessantes Ah Você também pode Tá convidando Seus amigos Clicando aqui embaixo Em convidar Você vai ter o seu link De convite e tal Vai receber uma certa Quantidade de pontos Por cada amigo Convidado Tem alguns outros apps Também que você pode Fazer o download Pra sacar Clique aqui em cima Em retirar Selecione a opção Do Pix Valor mínimo de saque Dele é baixo De apenas 4 reais Também podemos sacar 5, 10, 15 E até 50 reais Via Pix E o prazo de pagamento Dele Fala que é até 7 dias Mas geralmente É em 24 horas tá 24 horas Seu dinheiro tá na conta Paga bem rápido O link pra você Fazer o download dele Também vai ficar aqui embaixo No primeiro comentário Fixado Muito obrigado Por você ter chegado Até aqui Antes de sair do vídeo Não esqueça De deixar o seu like De se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Ative o sino de notificações Nos vemos em um dos próximos vídeos E agora Bora fazer dinheiro Tchau 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 Tchau